Deixa eu te falar, chegando aqui no apartamento decorado do Quinta do Lago, inclusive está pronto para morar, torre única. Você vai morar aqui no Ipiranga, gente. Aqui no Ipiranga. Então presta atenção, você que sonha sair do aluguel e você investidor. Olha, um investimento certeiro aqui numa ótima localização e pronto para morar. Todos os apartamentos com varanda e também com a infraestrutura para ar-condicionado que faz toda a diferença. Aqui na região é um grande diferencial. Você vai morar a 350 metros aqui do metrô Sacomã, tem o Shopping Plaza Sul, faço acesso às principais vias, inclusive a Anchieta aqui colada, toda a questão de comércio. Bom, Ipiranga, né gente? Um excelente bairro. Sem contar, vamos falar aqui, estúdios de 33,74 metros quadrados a partir de 280 mil reais. Agora você tem o de um dormitório de 33,74 metros quadrados a partir de 326 mil reais e tem o de dois dormitórios de 53,63 metros quadrados a partir de 545 mil reais. Sem contar a questão do lazer, piscina, também tem aqui bicicletário, lavanderia coletiva, salão de festa, churrasqueira, quadra esportiva. Tudo entregue, equipado e decorado. Vem que você vai fazer um excelente negócio. Conheça o decorado? Já marca aí a agenda para você conhecer o decorado aqui com eles na Rua do Lago 237, aqui no Ipiranga. E você também pode usar o Fundo de Garantia, que é um outro diferencial. Quinta do Lago, pronto para morar, tanto para morar ou para você investir.